Se hoje sou exposto a uma indústria de injeção de plásticos, em que eu vou, vejo a visita à fábrica, isto de facto é incrível, porque as máquinas sempre aqui a injetar, injetar, e vejo os números, e de facto os números fazem sentido, mas depois falo com pessoas próximas, advisors, mentores, e dizem, pá Bruno, a injeção de plásticos, esquece. Isto, a tendência, os plásticos de utilização única, a tendência é serem cada vez menos utilizados. Claro que vai passar a haver uma incorporação de, uma percentagem de plástico reutilizável no plástico novo, ou seja, a garrafa em vez de ser constituída por 100% de plástico novo, será tipo 80-20, plástico reutilizável, reciclável. Estas chapaquias são 30% são feitas de plástico. Isso vai acontecer, mas há uma tendência para utilizar cada vez menos plástico. O que é que poderá substituir o plástico? Os cartonados de alta densidade. Por exemplo, as embalagens de gel, de shampoo. Tu tiveste, dos que recebeste este feedback, e pensaste, o que é que eu vou procurar agora? As caixas de papel. Para caso fui ver. Eu vi isso. Eu vi a ver isso. Mas percebes, isto é assim sempre.